Deu ruim, Daniela Lima é obrigada a pedir desculpas ao presidente Bolsonaro. Ah, rapaz, a Polícia Federal simplesmente teve que obrigar a jornalista da Globo a pedir desculpas, porque realmente foi mais uma das muitas mentiras que a Rede Globo vem contando essa última semana. Meu nome é Fábio, vamos falar um pouco sobre isso, mostrar para você o que está por trás dessa sacanagem toda dos mentirosos da Plim Plim. Não esqueça de dar o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joga no grupo de WhatsApp, vamos alcançar o maior número de pessoas possível e falar das grandes mentiras. Eu fico me imaginando se realmente fosse verdade que o Alexandre Moraes quisesse acabar com fake news. Eu acho que ele já teria fechado a Globo, né? No mínimo teria fechado, se realmente quisesse acabar com fake news, já teria fechado a Globo. Só aí mostra a você que realmente os motivos são outros. Vamos lá direto ao assunto, sem muito lero lero. Olha o que a jornalistazinha da Globo disse. Vamos lá. Peraí, 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 como é que é? A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da Agência Brasileira de Inteligência. Atenção, 9 horas e 52 minutos, informação em primeira mão que você vê aqui na Globo News. A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da ABIN. O vereador do Rio de Janeiro jamais teve qualquer cargo na administração federal. Não há explicação possível para ele ter consigo... Peraí que começou a cortar. Volta aí, fala aí. ...fala aí. Não há explicação possível para ele ter consigo um equipamento cadastrado na Agência Brasileira de Inteligência. Não é só essa informação que eu trago para vocês, embora este seja o fato mais importante no dia de hoje e traga aqui o tamanho da interseção, o tamanho da interferência que havia entre os aparelhos públicos de segurança que teriam sido sequestrados para favorecer diversos interesses da família Bolsonaro e o que de fato aconteceu. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, tinha, segundo fonte da Polícia Federal, um computador da ABIN entre seus pertences. Para elencar aqui, eu acabei de trazer a informação que os filhos e Bolsonaro estavam na casa quando a Polícia Federal chegou, pois eles deixaram o local de barco. Assim que a Polícia Federal aparece, Bolsonaro e seus filhos saem de barco, de barco. Pessoal, aqui a gente vamos fazer uma análise rapidinho das falas dela. Você vê que esse que é o problema da mentira, os mentirosos. Vamos entender agora, fazendo uma análise sobre a fala da mentirosa que trabalha na Globo, a mentirosa. Vamos lá, presta atenção nas mentiras. Olha só isso aqui. Olha, vamos lá. Dos reis. Vamos lá. Começando de novo, minha filha. Vamos lá. Olha só. A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da Agência Brasileira de Inteligência. Atenção, 9 horas e 52 minutos. Informação. Atenção. Olha só aquelas palavras para mostrar que realmente algo grande aconteceu. Atenção. Preparado para a mentira da Globo? Vamos lá. Então, em primeira mão que você vê aqui na Globo News. Primeira mão, hein? A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da Abin. O vereador do Rio de Janeiro jamais teve qualquer cargo na administração federal. Não há explicação possível para ele ter... Não há explicação possível para que ele tenha o computador da Abin. Sim, há. A explicação é que você mentiu. Então, tem uma explicação possível. A explicação possível é que você mentiu deliberadamente ao povo brasileiro. Porque é do outro time. O Pix caiu. Então, tem que contar mentira para conseguir esse negócio que eles fazem. Então, ela mentiu na cara do povo. É óbvio que ela mentiu. Isso aqui é mentira. Ela mesma é forçada a dizer que mentiu depois, porque ficou feio demais. Mente todo dia. Só que tem hora que é demais. Porque foi todo programa focado, baseado numa mentira que, de acordo com ela, não tem como. Não tem, como é que ele... Não, claro que tem. Por exemplo, era uma mentira sua. Voltando, vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Um por um, vamos lá. O vereador do Rio de Janeiro jamais teve qualquer cargo na administração federal. Não há explicação possível para ele ter consigo um equipamento cadastrado na agência brasileira. Nenhuma explicação. A não ser que a jornalista esteja mentindo. Aí seria uma explicação. Inteligência. Não é só essa informação que eu trago para vocês. Embora este seja o fato mais importante no dia de hoje. Esse é o fato mais importante do dia de hoje. O fato mais importante do dia foi a mentira da jornalista. Esse é o fato mais importante. Traga aqui o tamanho da interseção, o tamanho da interferência que havia entre os aparelhos. Não, realmente isso prova tudo, né? A mentira de que ele tinha um computador da BIM prova que havia, sim, uma interferência. Entendeu? Tudo vem da mentira. A mentira, ela fica agora comprovada de que houve interferência. Eu sei que interferência nenhuma. Nem computador tinha, então interferência nenhuma. Então você vê que tudo é uma mentira. Toda mentira foi desmascarada por ela mesma. Ele os públicos de segurança que teriam sido sequestrados para favorecer diversos interesses da família Bolsonaro. Sequestrados naquele computador que não existe. E o que de fato aconteceu? O vereador... De fato aconteceu. Uma menina que é colocada como jornalista na Globo News mentiu para todo o povo brasileiro. De fato aconteceu. No Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro tinha, segundo fonte da Polícia Federal, um computador da... Segundo fonte da cabeça dela, né? Vozes da minha cabeça, eles tinham o computador. ...entre seus pertences. Para elencar aqui, eu acabei de trazer a informação que os filhos e Bolsonaro estavam na casa quando a Polícia Federal chegou. Pois eles deixaram o local de barco. Assim que a Polícia Federal aparece, Bolsonaro e seus filhos... E aqui a outra mentira. Bolsonaro e seus filhos fogem assim que chegou a Polícia Federal. E a Polícia Federal vai e desmente a jornalista mais uma vez. A Polícia Federal chegou mais ou menos às seis horas da manhã. O presidente Bolsonaro e seus filhos tinham saído a pescar às cinco da manhã. Então, mais uma mentira do Plim Plim. É inacreditável. Vamos ver isso aqui. Vamos lá. Tem mais. Tem mais. Gente, por favor. Sem contar com fake news no país da imprensa. Primeiro a Daniela Lima. Foi aprendido... Por favor, deixa eu falar. Depois de 30 segundos. Foi aprendido um laptop da BIM na casa do vereador Carlos Bolsonaro. Mentira! Depois outra da Globo. A Polícia Federal chegou e o Bolsonaro fugiu para o mar. Mentira! Seis da manhã eu estava indo para o mar e a PF chegou aqui às sete e meia. A PF sempre chega às seis horas. Bom, aí o presidente Bolsonaro mostra melhor. Então, quer dizer, o presidente Bolsonaro saiu às seis da manhã, não às cinco. E a Polícia Federal chegou às sete e meia. Mas é de acordo com a Globo News de mentira. O presidente Bolsonaro estava fugindo da Polícia Federal de barquinho. Eu acho que na cabeça deles o Bolsonaro está vindo para a Argentina, se esconder na Argentina. Mas aqui tem o ponto melhor da nossa live, né? É quando a jornalista tem que ir à televisão e dizer que mentiu ao povo brasileiro. Aqui não tem preço. Vamos lá. Mesmo tamanho. Ah, peraí, peraí. Vamos lá. E agora vem, então, a correção no mesmo tamanho, na mesma honestidade e na mesma forma. Bom, mesma honestidade. Não houve honestidade. Você foi mentirosa. Você mentiu ao povo. E agora você está obrigada a dizer a verdade porque ficou feio demais. Mas uma coisa é mentir, como vocês sempre fazem. Outra coisa é vocês criarem uma história principal do dia baseado em mentiras. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continua. Chora aí, minha filha. Chora. Olha a cara dela, pessoal. Está quase chorando. Para ver, então, a correção no mesmo tamanho, na mesma honestidade e na mesma forma. Ontem, eu disse aqui para vocês, no Conexão e no G1, que um computador da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, teria sido encontrado entre os pertences de Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente da república. A informação estava errada. Não, 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 não. Não foi um erro. Foi uma mentira. Foi o que eles dizem por aí, que é o fake news. Erro. Você falar que são as 10 da manhã quando é 10 e meia. Isso é um erro. Agora, começar uma matéria mais importante do dia, que o filho do presidente tinha um computador da ABIN. Pegar esse computador e conectar e dizer que a família Bolsonaro estava espionando, estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, que Bolsonaro fugiu da polícia de manhã. Isso não é um erro. Isso é uma mentira deliberada. Isso é uma tentativa de enganar a população. Isso aí é lavagem cerebral. Porque muitas pessoas, pessoal, eles assistiram a mentira e não assistiram a verdade. Então, aqueles que assistiram a mentira continuam pensando que o Bolsonaro tinha o computador. Continuam pensando que Bolsonaro tentou fugir. Continuam acreditando na mentira que a Globo contou. Então, não foi um erro. Foi uma mentira. Uma mentira. Olha a cara. Repara a cara dela, que tristeza que ela tem. Ela teve, ela foi obrigada a fazer aqui, ir ao vivo e dizer a verdade dessa vez. Olha só a cara. Mentira. Teria sido encontrado entre os pertences de Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente da República. A informação estava errada. Mentirosa. O computador foi, sim, encontrado no meio da mesma operação que atingiu Carlos Bolsonaro, mas na casa de um militar que era ex-assessor do Alexandre Ramagem e que também foi alvo da operação. Como a gente contou aqui ontem também, porque as duas informações se misturaram, a mulher desse militar é servidora da Abin. Ah, entendi. Mas a Polícia Federal apreendeu o computador. Por quê? Para entender quem, de fato, fazia uso desses equipamentos. Então, a menina, sim, trabalhava na Abin. Então, a menina, sim, tinha o computador. Então, não tinha problema nenhum. Não tem por que existir essa matéria. Tudo está de boa. Tudo está nos conformes. Nada de errado. O dia continua. Você vê que esse é o grande problema. O maior problema que eu tenho visto, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é exatamente esse. A manipulação. E eu sei que muitos de vocês ainda acreditam numa mentira que tem sido contada diversas vezes de que a Globo não alcança mais ninguém, que ninguém mais assiste a Globo, que ninguém mais, a população não vê mais a Globo. Infelizmente, eu tenho que dizer para você que você está completamente errado. E a população assiste a Globo. E a população é enganada pela Globo. A população cai nessas mentiras. E eles acreditam. E a jogada sempre foi essa. Eles querem prender o Bolsonaro, mas não tem como prender. nós temos uma investigação que já são cinco anos de investigação e não encontram nada. Então, é tipo assim. Vou tentar explicar para você rapidinho o que acontece com esse caso do presidente Bolsonaro. Eles chegaram à conclusão e falaram assim, a gente faz o seguinte, cara. Vamos perseguir. Vamos prender o Bolsonaro. Vamos perseguir o Bolsonaro. Vamos deixar inelegível. E depois a gente encontra as provas. A gente abre o inquérito. Um inquérito totalmente sem peça em cabeça. Não tem problema. Por quê? A gente faz aí uma pescaria, um fish expedition, e a gente encontra a prova. Então, vamos fazer tudo sem prova. E aí a gente encontra, pô, todo mundo tem umas carniças escondidas, todo mundo tem corpo escondido. Então, a gente vai lá e faz isso. Beleza. Fizeram. Aí começaram a procura do corpo escondido. Começaram a procura. Vamos encontrar. E, porra, não. Vacina, não. O cartão da vacina, não. As joias, não. As casas, não. Não, não. Não, não, não. E não encontram. E não encontram. Não conseguem encontrar absolutamente nada, nada de criminoso na vida do presidente Bolsonaro. Aí ficam desesperados. Ficam com isso. A mídia precisa colocar na cabeça. A mídia, o trabalho deles é prender o Bolsonaro, tentar prender o Bolsonaro, deixar o Bolsonaro inelegível, atrapalhar a direita, caçar a direita. E o trabalho da mídia é conseguir mudar a opinião popular. Conseguir fazer com que a opinião popular aceite o inaceitável. Que a opinião popular, elas consigam olhar para o que está acontecendo e entender que isso é algo legal. Que isso é algo que realmente tem que ser feito. Eles querem botar na cabeça do povo que uma pessoa que foi condenada em três instâncias por corrupção e agora é solto. É a mesma coisa que uma pessoa que não foi condenada. E eles estão procurando coisas como cartão de vacina, um relógio. Fica difícil. Porque anos atrás, quando a polícia batia na porta, encontravam malas de dinheiro, bolsas de dinheiro. Hoje, quando a polícia federal bate na porta, só encontra o quê? Dinheiro nenhum, computador só na cabeça de jornalista e mais nada. Não encontram nada. Então, eles têm que continuar com narrativas. Eles têm que continuar com a mentira e eles precisam ganhar a opinião popular. É só isso. Entendeu? Deus abençoe que você tem um dia maravilhoso. Nos vemos no próximo vídeo.